Se você estava na espera de cabos HDMI maiores e mais rápidos, os cabos HDMI 4K de fibra ótica já chegaram na Worldview. Além de transmitir dados em alta velocidade, eles também transmitem em uma distância de até 100 metros. São 18 gigabits por segundo levando áudio e vídeo em 4K 60Hz. Então se você produz conteúdo em uma igreja, por exemplo, você pode deixar de lado as adaptações feitas com cabos SDI e migrar para o HDMI 2.0, que vai te dar vídeo e áudio também. Outro ponto positivo dos cabos HDMI 2.0 de fibra ótica é que eles são bem menores, passando assim por dentro de tubulações mais finas. E um cabo de 10 metros, por exemplo, pesa menos de 100 gramas. E a utilização desses cabos varia de acordo com a sua necessidade. Funciona em câmeras PTZ, filmadoras, consoles e qualquer outro aparelho que você utilize na sua produção que necessite receber sinal de áudio e vídeo de uma fonte que esteja bem distante dele. Tudo isso sem delay e sem perca de sinal. Como vocês podem ver, a gente tem diversos modelos aqui de 100 metros, 40 metros, 20 metros. Então você pode escolher qual vai ser o melhor para o seu tipo de produção. Se você tem uma igreja, já utiliza aí 100 metros de cabo SDI, você pode estar substituindo agora pelo cabo HDMI 2.0 de fibra ótica. E, claro, se você também tem salas de conferência, se você tem vários painéis de TVs e quer ligar um cabo HDMI nas TVs e na fonte de vídeo que está bem longe, você também pode utilizar esse cabo aqui. Tudo isso escondendo de forma bem discreta, justamente porque ele é pequenininho, então ele é mais fino do que os outros, como vocês podem ver. Ele é mais fino do que os demais, você pode passar facilmente pelas tubulações e esconder esses cabos todos. Para adquirir o seu, já sabe, é só entrar no nosso site. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.